Muito bem, obrigado pela companhia, pela audiência e neste bloco, como vocês já sabem, é o Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. É o nosso repórter Alfredo Neto antenado, é, antenado, junto com a polícia. E veja só você, uma fábrica clandestina de perfumes, é, de perfumes, foi fechada aqui em Três Lagoas pelo SIG. E o repórter Alfredo Neto tem mais informações ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Ei, meu amigo, o povo que tem a inteligência começou a usar para o lado do mal. Conte para nós essa história. É, Israel, o cheirinho que fica no ar com toques de etanol e também aí de essência. Produtos esses falsificados que eram vendidos aqui na área central por pessoas más intencionadas que embalavam esses perfumes aí em embalagens de requeijão. Aproveitava aquelas embalagens de isopor, passava ali um plástico filme e vendia aqui abaixo do preço a qual foi denunciado para a polícia civil. A polícia civil é essa que passou a investigar e chegou nesses falsificadores fazendo a prisão dos mesmos. O pior de tudo, Israel, é ver o estado do laboratório. Conversei hoje com o delegado do SIG, o doutor Ricardo Cavanha, que fez essa ação policial que resultou na prisão do suspeito e também da apreensão dos produtos. E ele contou um pouco como decorreu essa ação policial que culminou nessa prisão e nesse fechamento dessa fábrica clandestina de perfumes falsificados aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar. No início da tarde de ontem, nós recebemos uma denúncia de que haveria alguns indivíduos comercializando perfumes falsificados ali na área central da cidade e ainda de acordo com a denúncia, esses perfumes seriam produzidos por estes mesmos indivíduos de maneira artesanal e utilizando produtos nocivos à saúde. Isso chamou muito a nossa atenção, principalmente pelo risco à saúde pública e então deslocamos até a região central da cidade ali. Só que quando nos aproximamos com as viaturas, observamos que um indivíduo empreendeu fuga. Saímos ali no encalço desse cidadão, ele conseguiu se desvencilhar ali por alguns minutos, mas acabamos localizando, ele estava se ocultando dentro de uma lanchonete. Ele foi abordado e prontamente ele confessou que realmente ele estava comercializando os perfumes falsificados. Nós encontramos, fizemos ali uma busca ali nos arredores da lanchonete, encontramos diversas sacolas contendo esses frascos de perfume dentro de embalagens de isopor coberta com plástico filme. Perguntamos a ele aonde que ele obtia esses perfumes quando ele nos informou que estava produzindo lá em sua residência. Fomos até o local, um apartamento ali no Residencial Novo Oeste ali e quando entramos na residência, para surpresa, nos deparamos ali com uma espécie de laboratório de produção desses frascos de perfume. O que chamou a atenção, sobretudo, foi a sujeira que tinha ali, o material todo misturado, frascos de álcool, álcool etílico, frascos de essência para produtos MPs, essências de perfumes, diversas embalagens plásticas e muito, 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 mais de 500 frascos de perfumes vazios. No caso, o homem foi autuado em flagrante pela prática do crime de falsificação e comercialização de cosméticos corrompidos, adulterados e sem observar as regras de eficiência, de qualidade e também de procedência ignorada, que prevê uma pena aí de 10 a 15 anos de reclusão, sem dizer que é considerado crime de hondo. É, Israel, além de ter esse contrabando aí, esse tipo de comércio ilegal, ainda o risco para os vizinhos do local, por conta dos inúmeros litros de álcool que haviam mantidos ali de qualquer jeito, um risco de pegar fogo, expandir esse fogo para os apartamentos vizinhos. Enfim, uma verdadeira preocupação para a saúde pública, já que produtos como esse aí colocados na pele humana poderia causar grave problemas de alergia e também de intoxicação, já que os produtos utilizados para poder fazer esses perfumes não eram as essências utilizadas pelos fabricantes ou similares, eram essências, às vezes até desinfetantes, utilizados na limpeza de chão, produtos químicos comprados em lojas para fazer limpeza pesada, eram utilizados para poder chegar no mais próximo possível da fragrância desses perfumes, a qual eram comprados os frascos em lixões, posteriormente lavados, limpos, esterilizados e colocados esses álcool com esses aromas para serem vendidos nas ruas aqui da área central de Tras Lagos, Israel. Legenda Adriana Zanotto